Fala aí jovens boas, aqui é o Caixi e hoje vamos para mais um vídeo desse office mano E no vídeo de hoje eu vou explicar um pouco do que aconteceu no vídeo de ontem Ontem eu fiz um vídeo falando sobre aliança e sobre como farmar umbro Eu creio que nem todo mundo entendeu o sentido do vídeo que eu fiz ontem E aí o Liga do Jorel ele veio e fez um comentário E muitas pessoas achou que esse comentário também não entenderam o sentido do comentário que ele fez E fantasiaram algo que esse comentário poderia ter me afetado de uma forma que não teve nada a ver o que aconteceu Então eu trouxe o Liga do Jorel aqui para a gente bater um papo e jogar um pouco de soft teams conversando sobre aliança Para falar o que a gente acha sobre aliança e para explicar um pouco do vídeo que aconteceu ontem Então sem mais delongas, se você queria saber tudo sobre aliança, o que a gente acha de aliança Se você quer ver caixa de remédio Liga do Jorel jogando aqueles soft teams Clica no gostei e se inscreve no canal e vem com caixa jogos Juntos, vamo que vamo? Quando eu fiz o vídeo ontem, a minha intenção principal, como eu estava falando, era tipo Eu queria chamar a atenção das pessoas que gostam de aliança para as pessoas entrarem no vídeo E assim que a pessoa entrar no vídeo, ela ia se deparar com a opinião do pessoal da Rare Do pessoal do soft teams e a opinião que eles têm Como eu prometi um conteúdo do vídeo Eu entreguei esse conteúdo que eu prometi E aí depois eu finalizei o vídeo falando a minha opinião a respeito Que eu vou explorar mais a minha opinião aqui Só que assim, depois que eu postei o vídeo Eu não, sei lá, comecei a pensar melhor E aí alguns amigos me deram, conversaram comigo E aí dois criadores de conteúdo, no caso Targas E vocês vieram conversar, vieram nos comentários, né E aí deram suas opiniões e eu parei para analisar Eu falei, realmente, eu pensei numa coisa Só que eu acho que o ponto de vista que eu pensei e que eu quis abordar Não foi o ponto de vista ideal ou o ponto de vista correto Então assim, falando sobre a aliança Qual é a minha opinião sobre a aliança em si? Quando eu comecei no soft teams Eu era totalmente apoio de aliança Eu achava que tinha sim que ter um servidor privado Porque tinha que ter um servidor privado Para as pessoas começarem a jogar E para as pessoas fazerem o que quiserem Porque como eu comento no final do vídeo Quem comprou o jogo, joga da maneira que você quiser Mas quando eu comecei a jogar soft teams Eu tinha isso assim como certeza absoluta para mim Depois de um tempo Eu passei uma temporada jogando o Atlas E no Atlas você tem, é igual arco Você tem um servidor só PVE E você tem um servidor só PVP E experimentando o servidor só PVE do Atlas Eu vi o quanto que isso se torna chato Ao longo prazo Você começa a fazer as missões Vai ter uma hora que você está enjoado de fazer as missões Porque não tem ninguém Não aparece ninguém no mapa Não aparece ninguém para interagir com você Nem para interagir, né? Nem para interagir Às vezes você quer trocar Assim, tudo bem que no Atlas hoje em dia Tem um pouco mais de pessoas jogando Do que há um tempo atrás Mas na época não aparecia mesmo ninguém Só que depois de um tempo Você vê que se você fizer um servidor privado Não vai ter realmente ninguém para interagir Só quem você chamar E isso se torna um negócio É chato Mesmo que seja uma interação ali Para você encontrar outra pessoa Para você falar com ela Ainda assim que seja só falar Não se torna um algo assim Tão 100% Eu acredito E é algo que você sabe que já vai ter fim, né? Exatamente Uma hora Uma hora deu, né? Eu acredito que os jogos como o Ark Isso funciona por causa da quantidade de players que jogam Que é uma quantidade insana de pessoas que jogam E por causa da quantidade de coisas para fazer Que você tem no jogo O Ark ele existe desde 2015 E desde 2015 os caras não param de lançar conteúdo Então todo Pelo menos uma vez por ano Os caras lançam tipo Sei lá Não sei quantas vezes mais Mas acabaram de lançar um mapa novo Que tem uma infinidade de coisas para você fazer novo no mapa Então se for só para PV Tem muita coisa para o cara fazer Diferente dos soft tips Que não tem uma quantidade tão grande assim De coisas para o cara fazer Então eu acredito que Eu não sou a favor de aliança Eu não sou mais a favor de aliança Porque eu sei que a aliança Ela vai findar com o... A vida do jogo A vida útil do jogo O cara vai entrar Vai começar a jogar Vai fazer a aliança dele Vai começar a aliança O servidor privado dele, né? Vai começar a ganhar o loot dele Vai começar a ganhar o que ele tem que ganhar Com o tempo ele vai se enjoar daquilo Não vai ter mais nada para ele fazer Ele vai começar a falar Pô, que jogo sem graça Não tem nada para eu fazer E aí vai entrar naquela de Que o jogo está falido Que não tem mais player Eu creio que essa questão do... Do servidor... Privado Ela é totalmente isso Vai... Tipo, o cara vai começar a jogar Depois não vai ter nada para o cara fazer E o cara vai começar a reclamar Que não tem nada para fazer Para abandonar o jogo Eu creio que a questão do mundo ser compartilhado Como o pessoal lá da Rare disse Que entende o jogo como um jogo de mundo compartilhado Onde uma das dificuldades do jogo É encontrar com outros jogadores Eu acho que isso realmente é o que deixa os soft teams Do jeito que ele é interessante É, e tipo assim Se o cara focar só no PvE Assim, do jogo Tipo assim Ele vai farmar até ter todos os itens Então, tipo Vai ter um limite Porque também não tem uma infinidade de itens assim Exatamente Que vai fazer com que o cara precise fazer Muitas megas alianças Mas, tipo É daí que a galera cai Igual a gente se tocou Porque eu comecei também Para mim era divertido Era estar com aquele monte de galera com FPS em dois Em cima de um galeão Tirando foto Tipo Todo mundo junto Que se conhecia na comunidade Amigo Isso pra mim que era o da hora, sabe? Sim Então Mas a partir do momento Que eu comecei a fazer Mega aliança Tipo Muitas horas Muito desgastante Com gente aleatória E tudo mais Isso já começou A não fazer sentido Até o momento Que eu conheci o Targa, sabe? Que daí Eu era um aliancista Pra ele E ele me disse Algumas coisas Que falou Falei Cara Você está extremamente certo Em relação a isso E eu concordo E é isso Não vai ter mais aliança Não vou fazer mais Ele Tipo Não, mas Você faz aliança todo sábado? Fazia Até o sábado passado E aí Acabou Acabou Eu parei A única mega aliança Que eu fiz Foi de pesca Porque na primeira Que a gente tentou Fazer em quatro galeões Num servidor aberto Roletaram Até encontrar a gente E foram atrás Tá ligado? De roubar peixe Pô, os caras roletou Pra roubar peixe Então Tá certo Que era uma quantidade Exorbitante de peixe Porque a gente Tipo Farmava Mas aí Como teve essa invasão Eu falei Cara É peixe Só quer pescar de boa Eu ouvi numa música De pesca e pague Sabe Dando risada Contando bobeira A gente só queria isso E tipo Pra isso A gente precisou fazer E não me arrependo E tipo assim Se você precisar fazer Desse tipo Eu faço também É assim O jogo é livre Sim E eu acredito Que Essa galera Que muitas vezes Cai na live Tipo Fala Ah Mas Pô Jogar desse jeito É legal Tipo assim Eu não jogo Tryhard Farmando o tempo todo Por que eu não tô Atrás de dinheiro Eu farm Eu farm Com decoração Então Tipo Se tem 10 cadeiras Eu tô com pressa Eu vou pegar Que é Com decoração Se não tiver nenhuma Eu nem pego nenhuma Então tem loot Que eu nem pego Que eu não vendo Porque Eu quero O meu objetivo No jogo é outro Então A galera começa a ver Que tipo O jogo não é só Farmar pra ficar rico Sabe É muito mais da hora Do que isso E é isso que É uma visão Que a galera tem bastante Eu acho Que quando assistir A live lá Ou até Tô tentando trazer Um pouco das lives Também pro YouTube Não fazendo aqui Mas trazendo em vídeo Algumas partes Pra galera ver como Pô Eu tinha um conceito De que live De C of Tv Era muito parada Mas é porque Eu assistia um cara Escondido Esperando alguma coisa Acontecer Então não é nada disso Sabe Não é nada disso Então É Pô E eu não sou Como eu disse Eu acho que tem Algumas pessoas Eu vou dar minha opinião Agora sobre as Megas alianças É Tem algumas pessoas Que Como a gente Conversou há pouco Assim Que quer fazer Aliança Porque querem Realmente Uma privacidade No servidor Não quer Pv Pvp mesmo Não quer Brigar Não gosta Não gosta De tipo Não joga uma FPS Sabe O cara gosta Do jogo E ele só quer Jogar de boa Esse cara É um amorzinho Assim Esse cara Não tem problema nenhum Ele não incomoda ninguém Porque o cara Ele vai Dificilmente Ele vai cair Numa aventura Assim Boa Às vezes o cara Tem megas alianças Que são semanais Várias vezes por semana De uma horinha Duas horinhas Que a galera Só vai pra jogar junto E tem uma galera Também Que É Essa que É como a gente Que a gente Fez a mega aliança No começo Farmou muita grana Farmei muita grana Em mega aliança Comprei muita coisa Com mega aliança É No jogo E não tem Tudo É E depois Ele percebe Que é legal Você ter o mérito Do farm Ter o mérito De roubar Ter o mérito De ir lá E fazer o forte E matar o esqueleto E pegar Abrir o cofre Isso é legal também Tipo ele percebe Que isso é o jogar Porque Sua mega aliança Uma hora também Joa Porque fica naquela Agora tem uma galera Que é o problema Que é uma galera Que é do PVP Que curte jogar O naval e tudo mais Mas os caras Tem preguiça E aí a preguiça Faz com que eles Ficam farmando Na surdina aí E metendo o pau No chat Em mega aliança Entendeu Mete o pau no chat Em mega aliança E tal E não sei o que Aí os primeiros A fazer piadinha E é os caras Que tipo na surdina Vai ficar Fazendo mega aliança Pra farmar E por exemplo Comprar esse navio Zão bonito aqui Que eu tô Juntando Faz uma cara Pra comprar E falta uns pedaços Aí Mas tipo É isso Isso E daí É os caras Mais chatos Porque eles Atrapalham As mega alianças Porque as vezes Os caras Que é um PVP E tá tendo uma aliança Ele vê que os caras São tipo Iniciante Ou os caras Que realmente Não gostam de PVP E vai lá Os caras E amassam Os malucos Tipo Traem Enfim Estraga aí O rolê De uma galera É E tipo Quando eles estão No PVE Os caras Que choram Teve uma vez Que a gente Encontrou na live Um Atena De xalupa Eu tava sozinho Tem um cara Que só quer navegar Com um naviozinho Ali Matar um esqueletinho Como se fosse um jogo PVP A mega aliança É a resposta De esse cara Esse cara Vai ter prazer Em jogar Agora Os outros Aí me perdeu O que mudou Muito a minha mente Também Em relação A aliança Foi Eu já tava Curtindo mais O que você fazia No jogo Do que O próprio Bônus Você vai fazer Uma missão E aí O sucesso Na missão Ali É você pegar O loot Ali e vender Só que cara O próprio Digamos Se você for pegar Ele como senhor Dos pratas Ele já diz Que o Ai Deu gente Regra na palpa Ele já diz Que Que o importante Não é pelo ouro E quando ele fala Que não é pelo ouro Eu já entendi Que o mais importante É as amizades É a brincadeira São o que acontece Durante a jornada E aí depois Veio os diários E a jornada De Glitterberg Ele contando Aquela história Que pra mim É uma história Fantástica Meu Deus É a melhor história Do Si É a melhor história Do Si É aquela O último livro Ele deu um tapa Na cara Dessa galera Exatamente Que gente Justamente Está nossa Também Porque era Gente do passado Porque tipo Se você O importante É o que acontece Durante a jornada Não o teu O teu loot Cara O que é o Sea of Thieves Em relação ao sucesso Da missão É só roupinha Só cosmética É a mesma coisa Que o Fortnite No final É tudo só skin Só que o importante Não é o que você vai ganhar Mas sim Aquele prazer De você estar com seu amigo De você estar Nossa Eu costumo até falar Eu não cheguei ainda Nessa parte do vídeo Mas pra mim O Glitterberg Pra mim O mais emocionante Pra mim O Glitterberg Foi que quando eu consegui abrir Eu estava contigo E isso pra mim Foi indescritível Não pelo fato De eu ter aberto Mas foi que quando eu abri Eu estava contigo Mas aquele dia Foi um feito histórico No Sea of Thieves Vai ter easter egg No futuro Isso daí Então assim Tipo E aquele último livro dele Cara Quando eu fui ler Pra todo mundo ali Eu não conseguia ler Cara Não conseguia ler Eu já vi mais De um criador de conteúdo Chorando Enquanto eu chorava também De ouvir o cara Lendo aquele último livro É incrível Cara Ele fala exatamente isso Que tipo assim Que por mais Que ele conheceu Pessoas ruins Pessoas boas E tudo mais Que O que ele vai levar disso É São Sabe Os momentos Que a galera Passou junto Os amigos Que fizeram Que não importa Se você Tipo É pirata E tem Que ter uma postura De pirata Dentro de um jogo De pirata Que você Pode Tipo Ter outra postura Fora Dessa Dessa casinha Assim Eu acho Que esse cara Tá muito certinho Nossa Bora ali Na parte De pedra E é muito bom A gente tem que jogar Mais cara Pelo amor de Deus Vamos fazer um Um semanal Um mensal Desse A gente bate um papo E manda pra galera Vamos sim É muito bom Cara Eu gosto muito É bom pra gente É bom pra comunidade É bom Mas é muito melhor Pra gente Pra comunidade Vocês ficam Com o restinho Mas a gente Aproveita bastante E Eu acho Eu acho Que A galera Quando a gente Tem posicionamento Diferente É um negócio Que parece Vixe Dei Deus Barão Vou Jeff Nossa Não Tem um navio Aqui atrás Um galeão Um galeão Vamos nele Vamos neles Deixa eu Chegar E É bom A gente Tá sempre Próximo Pra galera Meio que Quebrar Isso Sabe É uma bobeira Danada Cara Mas eu entendo Porque tipo assim Eu sou fã Também Eu também Tô ligado Como que é isso E eu Por isso que eu quero Que a galera Ouça os dois lados Assim Hoje com o meu comentário Do vídeo Foi uma galera Lá no canal E eu sabia Que ela tinha Um caixa De falas Alguma coisa Assim O cara Veio pra me cutucar Nossa Veio pra me cutucar Que desnecessário Daí tipo assim Eu já dei timeout nele Na verdade Eu bani ele Mas já desbanido É Porque o cara Foi lá Só pra Devolver Com ódio Assim E não foi Essa ainda Sim E aí Nisso Eu já chamei atenção Já conversei O mais importante É isso Porque se o cara Também chega Ao fim de trânsito Você já vai Com dois pés No peito Daí complicou É O importante É Falar E ouvir O nome de todo mundo Por isso que Aquele vídeo Seu principal Que eu Me chamo O máximo possível De criadores Que eu consegui Ali pra todo mundo Falar um pouquinho E só esqueceu De cortar Eu falo Três vezes A mesma coisa Ah Tá Mas eu procurei Cortar o mínimo Possível Pra justamente Não passar a ideia De que eu alterei A caixa Mas você se preocupa Muito, bicho Ah Porque Tipo Não Tem que Dar a entender 100% Que eu não alterei Nada Toda a ideia Que o cara Quis passar Foi aquela ali Nossa, velho Tem várias Que eu repeti Um monte de vezes Assim Se ele estiver Assistindo o vídeo Eu gosto Eu conheço ele Há pouco tempo Mas se ele estiver Assistindo o vídeo Eu vou até Pedir uma Desculpa Aqui pra ele O único cara Que eu cortei Um pouco Foi o O Lizard O Lizard Ele Ele falou Muitas paradas Interessantes Só que ele Como ele estava Em live Ele demorou Um bocado Pra falar Então Então assim Eu cortei Um pouco Mais Mas o restante Eu tentei Não cortar E esse vídeo Ele não finaliza Por aqui Quando a gente Estava fazendo Esse forte Depois a gente Parou um pouco De falar Porque a gente Começou a jogar E começou a se concentrar Mais no jogo Veio aquele galeão Lá A gente tretou Com aquele galeão E foi aquela treta De um galeão Quanto na chalupa E foi muito Da hora Aquela treta Eu quero trazer Essa treta Pra vocês Sim Essa gameplay Que foi da hora Demais Nos próximos vídeos Vocês vão ver Essa treta De caixa e liga De geral Batalhando Contra o galeão E vamos ver O que vai dar Vocês sabem Que o galeão Teve que me carregar E olha que eu sou pesado Eu tô um tempo Sem jogar 7x Então só vamos Se você quiser Ver aquele vídeo Se inscreve no canal Que assim você vai ser Notificado Quando eu postar aqui Tamo junto Se você gostou Desse vídeo E quiser ver mais vídeos Como esse Clique no link Que apareceram Na tela final Obrigado por ter assistido Valeu So we vou não tiver Hip час Sat Troca T emerg'ta